O que acontece com a mangueira da NGT? Beber com a mangueira da NGT precisa reforçar a cada hora na rua . Envolve o cuidado com a mangueira da NGT. O cuidado com a mangueira ajuda a ter relação ao homem. O vídeo diz que parece seu estilo. para bebê homangeira. Primeiro, calcula a quantidade de bebê para bebê. Bebê ainda não se torna muito longe. Todos os quilôs ainda se torna. Agora, nós precisamos de bebê para bebê cada hora. Deixando-se em fase de limão, nós precisamos de bebê para bebê. Lá todos os quilôs ainda nos torna. Eu que soubesse que bebe o seu mentir e sangra. Para se achar mais positivo, nós aprendemos que bebê a bebê para bebê. Sempre tente obter a mamãe antes de se隙m. Se o meu mentir é mudado, ajusta a troca mangueira no controla falinha fatin a foin liga seringa asai tubo no car seringa o susuben e a bebê nileteng se susuben latama ba hatama fali tubo e tu andei no dudutung e tu andan hafoin hasai susuben se susurin deneik to bebe nia kabom cada hemu tenki lori minuto sanulu to sanulu resim lima wain hirahotu hasai seringa no taka mangueira nia matang sala nebe dalabara ak halo makdudu seringa nia tubo atu halo susuben tundalais idane pratika nebe perigo bebe bele muta no karik bele aspira susuben tama baninia pulmão fa se seringa no kopu o sabão no be atu prontu bahre mutir mai encoraja inan atu koko fosusu bebe cada tempo antes fosusu bem com mangueira idane ajude a bebe sira rolais liu desenvolve sirane habilidade susuracic no mos ajude a produsão susuben inanian wain hira bebe bele susu o efetivo hasai mangueira troca mangueira kada loron tolu katroka quedas se idane entupido kasai husifatin keta haluha loron controla kuantidade susuben nebe bebe precisa controla mangueira nia posição kada hemu husif susuben suling honineik bai iha bebe nia kabung liu minuto sanulu to sanuluresin lima e não mais não e e e E E Obrigado.